Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. A proposta que cria a nova Previdência entrou hoje na pauta do plenário da Câmara dos Deputados. E é para lá que nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem os detalhes sobre o andamento da sessão. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Após cinco meses de tramitação, a proposta que cria a nova Previdência entra na pauta do plenário da Câmara. A partir desta terça-feira, os deputados terão pelo menos oito sessões para discutir e votar o parecer do relator Samuel Moreira, aprovado na semana passada pela Comissão Especial. A proposta cria uma idade mínima de aposentadoria que será de 62 anos para mulheres e de 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição será de 20 anos para homens e de 15 anos para mulheres. Para os servidores, o tempo de contribuição mínimo será de 25 anos. A medida ainda prevê economia aos cofres públicos de R$ 990 bilhões em 10 anos. Mas para ser aprovada, são necessários os votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em dois turnos de votação. E o presidente Bolsonaro e sua equipe estão acompanhando de perto todo esse movimento aqui na Câmara dos Deputados. Os detalhes com a repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto. Boa tarde, Popov. Oi, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A reforma da Previdência também foi comentada pelo presidente Jair Bolsonaro, que participou de um evento aqui em Brasília. Ao final desse evento, ele conversou com os jornalistas e disse que acredita que a reforma pode ser aprovada até o próximo sábado. Vamos acompanhar. Eu sei que o Rodrigo Moeck é o melhor para o Brasil, por isso ele está empenhado na aprovação dessa nova Previdência e nós acreditamos que ela seja aprovada até sábado. E tudo, no meu entender, aponta para que o Brasil retome a sua economia. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tinha um pé?